O parafuso aéreo O parafuso aéreo Peça é uma das peças que talvez a mais admirada da exposição juntamente com a Mona Lisa. Esse aqui é o parafuso aéreo, que é uma invenção do Leonardo da Vinci do século XVI e que ele era um grande sonhador, ele sonhava que um dia o homem iria voar. Então, os princípios desse parafuso aéreo são os princípios da física do helicóptero, do nosso helicóptero atual, que é algo extremamente importante para a nossa civilização. Então, as bases dos princípios de voo do helicóptero estão contidas aqui nesse parafuso aéreo onde o Leonardo da Vinci desenvolveu seus estudos de física. Além dos estudos de física, a pessoa que vier aqui na exposição ela vai ter a oportunidade de conhecer esse outro lado, o Leonardo da Vinci e ter verdadeiras aulas de história, de física, de química, de artes, de anatomia, de geografia, enfim. É uma exposição extremamente interessante do ponto de vista educacional e nós podemos receber crianças a partir de 3 anos até adolescentes no ensino médio, 17, 18 anos e mesmo também estudantes de curso superior. As peças são interativas. A gente vai ter aqui algumas peças que realmente são fixas mas a grande maioria delas é peça interativa que a criança pode manipular para compreender o seu funcionamento. O roldana de transmissão grande consiste em dinamizar e melhorar o içamento de cargas. De que maneira? Se eu usar apenas uma roldana, nesse caso, eu vou conseguir levantar esse peso aplicando uma força bem maior do que se eu usasse 3 roldanas. Um princípio de 3 e 2 roldanas. Então eu aplico uma força para levantar uma carga com uma roldana eu aplico bem menos força para içar a mesma carga com duas roldanas simples. Com o conjunto de uma roldana dupla e uma roldana simples eu já consigo levantá-la com menos força ainda. Com esse conjunto aqui, de uma roldana tripla e uma roldana dupla eu consegui içar a carga com bem menos força do que eu apliquei lá na primeira carga. Aqui é um canhão de alto porte na época que foi projetado pelo nosso Da Vinci e nessa área daqui, se você observar, a criação dele é que nessa área aqui se colocaram carvão e esse carvão no meio aqui existe um duto e dentro desse duto, após o carvão queimado com as brasas aqueceria dentro desse duto a água e a água se transformaria em vapor a água líquida para o condensado e do condensado se formaria em vapor para que o vapor expulsasse e detonasse dentro do canhão a bala até atingir o inimigo em posição estratégia onde ele quisesse fazer. Aqui a gente tem uma obra muito importante do Leonardo Da Vinci não apenas o inventor, mas também o matemático um estudioso da anatomia um estudioso das formas geométricas essa peça se chama Homem Vitruviano e o Homem Vitruviano você tem uma perfeição muito interessante que você vai ter o quadrado cujas medidas de cada lado do quadrado elas são iguais e você tem que essa distância de uma ponta a outra das mãos do homem cuja proporção é perfeita é exatamente a mesma altura do homem da ponta do pé até a cabeça e uma outra coisa muito interessante é que o tamanho da cabeça ele é oito vezes menor do que a altura do homem então aqui a gente tem um trabalho que alia estudos de matemática, estudos de geometria estudos de proporcionalidade e uma outra coisa muito interessante do Leonardo Da Vinci que a gente pode ver aqui no alto é a forma como ele escrevia ele era canhoto, vocês estão vendo que as letras maiúsculas estão aqui ele era canhoto e ele escrevia de forma inversa ou seja, ele escrevia da direita para a esquerda todos os escritos dele estão da direita para a esquerda e só é possível ler colocando o espelho do lado de cá o que justifica isso? o que é que se lembra? isso é justificar de duas maneiras há uma corrente que diz que ao escrever assim ele evitava plágios, ele evitava cópias e há outra corrente que diz que é uma questão meramente prática que o canhoto ao escrever da esquerda para a direita a mão passa por cima da tinta e ao passar por cima da tinta vai borrar ele escrevia com tinta e pena então não dava tempo, ele tinha uma velocidade raciocínia muito grande e não tinha tempo de esperar a tinta secar então ao escrever de lá para cá, da direita para a esquerda a tinta vai secando e propiciando uma velocidade muito grande e aí Tchau, tchau Tchau, tchau